Mas nesse final de semana nós tivemos também outras ocorrências do setor policial. Pois é, Ana, a polícia, inclusive o pessoal do 2º Batalhão de Polícia Militar, está agindo contra o tráfico de drogas, esse pessoal não toma jeito mesmo. Mais uma vez, a polícia pegou um indivíduo que estava traficando um homem de 46 anos, ele fazia o tráfico ali no Jardim Planalto. No sábado à noite, a polícia estava fazendo rondas por lá, quando eles entraram na rua Vicente Leão, e ali é um local costumeiramente frequentado por usuários de droga. E quando eles estavam fazendo essa ronda lá, um dos indivíduos estava fazendo a abordagem policial e um cara percebeu a aproximação das viaturas e tentou fugir e a polícia viu que ele jogou um negócio fora ali. Quando eles fizeram a abordagem desse suspeito, os policiais constataram que esse pacote que ele havia dispensado, jogado fora, tinha trouxinhas com substâncias análogas ao crack, totalizando aí 19 gramas. Elas estavam já embaladas da forma como eles fazem para o comércio de entorpecente. E daí, inclusive, ele foi indagado ali sobre essa droga e ele acabou declarando que era dele e que ele venderia a droga apreendida. Inclusive, informou até o preço que ele cobraria de cada paradinha, que é como eles chamam isso. Diante dos fatos, ganhou voz de prisão e agora ele está vendo o sol de uma outra perspectiva.